Avanços na tecnologia de baterias e armazenamento de energia Olhando para o futuro, podemos prever que a tecnologia de baterias e armazenamento de energia passará por avanços significativos nos próximos 200 anos. À medida que o mundo procura cada vez mais fontes de energia limpa, a necessidade de armazenamento de energia confiável e eficiente se tornará ainda mais crucial. Aqui estão algumas das possíveis tendências e desenvolvimentos na área de baterias e armazenamento de energia. Em primeiro lugar, podemos esperar ver baterias cada vez mais eficientes, com maior capacidade de armazenamento e menor custo. Isso pode ser alcançado através de avanços em materiais de eletrodo, eletrólitos, arquitetura de células e processos de produção. A tecnologia de baterias de íons de lítio continuará a ser a mais amplamente utilizada, mas outras tecnologias, como baterias de sódio e baterias de fluxo, também terão uma participação no mercado. Além disso, podemos esperar ver uma maior integração de sistemas de armazenamento de energia em redes elétricas, tanto em larga escala quanto em sistemas domésticos. Isso pode levar a uma rede elétrica mais confiável e resistente a interrupções, além de permitir que os proprietários de residências e empresas gerenciem melhor sua demanda e consumo de energia. Também pode haver avanços em tecnologias de armazenamento de energia em larga escala, como baterias de fluxo, hidrogênio verde e sistemas de armazenamento de ar comprimido. Essas tecnologias podem ser especialmente úteis em regiões com abundância de energia renovável intermitente, como vento e solar, que precisam de armazenamento para garantir uma fonte constante de energia. Outra tendência que podemos ver é a utilização de baterias em veículos elétricos de longa distância, como aviões e navios. Embora a tecnologia de baterias atual não seja capaz de alimentar aviões comerciais, espera-se que avanços em tecnologia tornem isso possível no futuro. Além disso, navios movidos a bateria já estão sendo desenvolvidos e podem se tornar uma opção viável para o transporte marítimo. Finalmente, podemos prever que a tecnologia de baterias e armazenamento de energia será cada vez mais importante para a energia em áreas rurais e remotas. Tecnologias como mini-redes de energia renovável, sistemas de energia descentralizados e sistemas de armazenamento de energia portáteis podem permitir que áreas remotas tenham acesso à energia limpa e confiável. Esses são apenas alguns exemplos do que podemos esperar em termos de avanços na tecnologia de baterias e armazenamento de energia nos próximos 200 anos. À medida que a demanda por energia limpa continua a aumentar, é provável que vejamos muitos outros avanços que nos ajudarão a alcançar um futuro mais sustentável.